Eu sou o maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou o maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou As cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito, sou ruim Somente atento a voz do tempo saber Eu sou o maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou As cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito, sou ruim Somente atento a voz do tempo saber Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar Quem sou Obrigado 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 Obrigado